Pois então, eu sempre vivo dizendo que eu sou um cara completamente a favor da renovação. A renovação é tudo, né? A gente teve grandes guitarristas já no nosso Rio Grande do Sul e agora tá vindo uma nova leva, uma gurizada maravilhosa fazendo um trabalho incrível. Não vou nem citar nomes porque senão talvez eu seja injusto com alguns, mas posso dizer que sou muito feliz em trabalhar, tocar do lado de um deles que eu conheci, pequenininho, bem pequenininho e hoje tá tocando uma barbaridade, a gente tá fazendo esse trabalho, é um trabalho maravilhoso que com certeza você vai gostar. Se liga aí no trabalho do Vini Modelsky, guitarrista que toca na minha banda e que gravou um CD espetacular. Esse trabalho é um trabalho feito com muito carinho, um trabalho com muita dedicação, priorizando sempre o bom gosto, priorizando sempre a música, enfim, na sua melodia, no seu toque e eu só quero deixar os meus parabéns aqui ao Vini pelo trabalho, pela dedicação, pelo cara que ele é, que eu sei que tá sempre estudando, sempre buscando informação e sempre buscando melhorar. Isso é muito importante. Rapaziada, se liguem aí que esse trabalho do Vini tá show de bola. Primeiro disco solo do Vini Modelsky tá chegando por aí. Se liga! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho